Bom, e conta pra gente como é que você formou essa trupe que tá aqui hoje, chamou essa rapaziada. Pois é, essa rapaziada aqui é o seguinte, o Eloy, o Braulio, já tínhamos um trabalho com um trio, Misturimanda, né? Então já tocavamos mais ou menos uns 10 anos, não, 10 anos não, mais ou menos isso que a gente toca, quase isso. 10 anos? Pô, o tempo passa, deixa eu ver, mais ou menos uns 10 anos, um trabalho baseado nisso aí, não em composições ainda, mas em música brasileira, em choro, em samba e tal. E daí, pra esse trabalho, pintou o Brasiliano, como eu fiquei conhecendo ano passado, foi um grande prazer descobrir esse trombonista aí. Então bacana. E o Tomás também já conheço há uns 10 anos e convidei pra poder fazer a direção do CD, que vai estar saindo agora até o final do ano, se Deus, até o início do ano que vem, se Deus quiser. O CD sai com esse repertório que a gente ouviu hoje aqui? É, praticamente, isso é quase que um pré-lançamento do CD, né? Porque daí, pô, das 10 músicas que vão estar, que estão no repertório do CD, 9 nós tocamos aqui. Ah, que bom. É, então, praticamente tudo, né? Muito legal. Eu tava também conversando com o pessoal da produção, porque diz que quando você tava passando a lista das músicas, né, como é que é pra fazer a luz, não sei o quê? Então, como é que é essa daqui? Ah, essa aqui é mais introspecta, essa aqui também é introspecta, essa daqui um pouquinho menos introspecta. Como é que é isso? É, assim, ó, é, porque tem aquela, o pessoal da luz tem que deixar bem claro, né, porque, às vezes, a música, por exemplo, a derradeira saudade, ela começa lá embaixo, daí ela tem um crescendo, né? Opa, bari, 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 vai, 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 tem, entra num segundo movimento, que é um choro mais, um pouquinho mais pra frente. E daí, só no final ela volta, então, ela é introspectiva e, ao mesmo tempo, né, tem uma levada e tal. Tem uma dinâmica. É, uma dinâmica, justamente.